Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol no teu olhar Perder você do ar Na certeza de um amor Me achar o nada Pois sem ter seu carinho Eu me sinto sozinho Eu me apogo em solidão Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Júlia, Júlia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh They say, it's a rainy sunny day I know, shining down like water I won't know, have you ever seen the rain? I won't know, have you ever seen the rain? Coming down, sunny day La 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 La... La 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 la... La 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 la... La la la... O amor é o calor que enraquece a alma O amor tem sabor pra quem bebe a sua água O amor é o calor que enraquece a alma